Eu me apaixonei quando te vi pela primeira vez E naquela noite com você sonhei O tempo foi passando, cada vez mais eu fui me apaixonando Quando de repente eu te beijei E assim começou nossa história de amor, de um final feliz Amar você é o que eu sempre quis Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Seu amor é só meu, pra viver do seu lado você mesmo é real Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Seu amor é só seu, um presente mais lindo que Deus me deu O tempo foi passando, cada vez mais eu fui me apaixonando Quando de repente eu te beijei E assim começou nossa história de amor, de um final feliz Amar você é o que eu sempre quis Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Seu amor é só meu, pra viver do seu lado você me escolheu Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Meu amor é só seu, um presente mais lindo que Deus me deu Presente mais lindo que Deus me deu